Onde a noite eu tive um sonho Um sonho de amor Eu sonhava que você Me chamava de amor Bela, linda flor do campo Eu estou apaixonado Mas hoje quando acordei Você não tava do meu lado É tão ruim a gente amar E não ser correspondido Ai quem dera se eu pudesse Pelo menos te falar Fala de amor Fala de prazer Dizer que te amo e não vivo sem você Fala de amor Fala de paixão Sei que você tem um lugar no meu coração Fala de amor Fala de prazer Dizer que te amo e não vivo sem você Fala de amor Fala de paixão Sei que você tem um lugar no meu coração DJ Silvio do Coque Não tem pra ninguém É só prazer Estar participando com você Dessa música maravilhosa e abençoada por Deus Valeu MC Leozinho do Recife Vem, divulga Fala de paixão Ontem à noite eu tive um sonho Um sonho de amor Eu sonhava que você Me chamava de amor Bela, linda flor do campo Mas hoje quando acordei Você não tava do meu lado É tão ruim a gente amar E não ser correspondido Ai, quem dera se eu pudesse Pelo menos te falar Fala de amor Fala de prazer Dizer que te amo e não vivo sem você Fala de amor Fala de paixão Sei que você tem um lugar no meu coração Fala de amor Fala de prazer Dizer que te amo e não vivo sem você Fala de amor Fala de paixão Sei que você tem um lugar no meu coração Fala de amor Fala de prazer Dizer que te amo e não vivo sem você Fala de amor Fala de paixão Sei que você tem um lugar no meu coração Fala de amor Fala de prazer, dizer que te amo e não vivo sem você Fala de amor, fala de paixão Sei que você tem um lugar no meu coração